Seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Até falhou a voz Sejam muito bem-vindos Outlolzeiros e Outlolzeiras Que não tem nada a ver com League of Legends Deixo bem claro Of Thunder Junction Para mais um unboxing Pra todo mundo que está assistindo esse vídeo Na hora do seu lançamento Já pode almoçar, tá liberado Bom almoço pra vocês Principalmente queria mandar um abraço especial pra galera dos apoiadores, do grupo dos apoiadores do Diário Plane em Alta, tem muita gente lá agora que já virou uma brincadeira lá no grupo, né, que a galera todo dia agora pergunta, só pode almoçar quando tem o vídeo do Diário Plane em Alta então ó, já tá liberado o almoço, pode mandar pra galera, compartilha nos grupos de WhatsApp aí, meio dia, todos os dias aí, praticamente todos os dias aí tá rolando o vídeo aqui no Diário Plane em Alta, e hoje a gente tem um bundlezinho que a Epic Game, parceiraça aqui do canal, me enviou pra gente poder fazer, obviamente, um unboxing com review, aqui a gente já vê essa arte legal né, de provavelmente um demônio, eu chutaria que poderia ser o Rakdos, né que é um demonião ali com a sua fivela de cinto de cowboy, só que com o logo aí, Outlaws of Thunder Junction essa coleção que eu acho que tem um nome bem legal, tá, mas infelizmente pra, pô, pra mim, tá, e eu acho que pra maioria da galera que trabalha com produção de conteúdo é um nome bem esquisito, bem complexo bem complicado, eu acho que, por exemplo hoje, fora da lei, não é um nome, né, que pega, assim, no Brasil talvez, Encruzilhada do Trovão seja o nome melhor pra chamar essa coleção eu queria saber como vocês estão chamando essa coleção com seus amigos, enfim, na loja pré-release, você falou o que, ó vou jogar o prédio Outlaw, vou jogar o prédio Thunder Junction, vou jogar o prédio Encruzilhada enfim, vou comprar uma box de Encruzilhada esquisito, talvez um pouco mas deixa nos comentários, eu quero saber como vocês estão chamando, vamos abrir esse bundle o bundle novo, que agora vem com nove playboosters, né, o novo boosterzinho, inclusive, tô aqui com quatro playboosters que eu ganhei na premiação lá do pré-release, provavelmente eu vou abrir e colocar lá no Instagram então, se você gosta muito de unboxing quer ver esse unboxingzinho da minha premiação pra ver se deu bom, dá um pulinho lá no meu Instagram Diário Planina Alta, o link acho que o link não, mas o arroba tá aí na descrição pra vocês, tá, e aqui atrás a gente vê tudo que vem aqui na caixa, né um dadão, né, não é um dadinho um dadão, life counter 15 terrenos tradicionais 15 foil, tá os oito, os nove, na verdade boosters que vem com 14 cartas os playboosters, os novos boosters, nós vamos ter aqui um The Kit Devout, nossa, não sabia que essa carta vinha aqui, se eu não me engano, essa carta é carta de big score, não é? Ela não é da coleção normal, talvez eu esteja meio louco deixa eu ver aqui que eu abri recentemente essa carta aqui não, mas ela é da coleção normal ela é da coleção normal é essa daqui, ó só que numa arte promo bem legal, bem legal essa cartinha aqui eu achei uma carta muito interessante, tá e obviamente a gente vem com o... a caixinha, né ó no último unboxing que eu fiz de bundle não veio aquela caixinha menor que é essa caixinha aqui que eu tanto falo que, pô ela vem dentro do bundle vinha pelo menos e eu gosto muito porque ela cabe decks por exemplo então se você não tem deck box você pode botar essas caixinhas aqui pra ficar aí dentro dos seus decks tá, pra colocar aí seus decks dentro é... eu tô esperando muito que venha essa caixinha aqui e que tenha sido só um erro ou só, sei lá uma coisa específica da última coleção se eu não me engano acho que foi de... agora eu não sei se foi de Karlov ou se foi de Fallout eu acho que Fallout não teve bundle eu acho então provavelmente foi em Karlov mesmo cara, espero que tenha aqui se não tiver provavelmente é porque realmente um produto mudou e eu vou ficar chateado acho que isso é uma perda significativa pra mim acho que muita gente não vai fazer diferença se pra você faz diferença também gostaria muito que você deixasse nos comentários até pra saber assim a percepção da minha comunidade da galera que me assiste beleza? lembrando rapaziada que todas as cartas avulsas que eu abri aqui estarão lá no site da Epic epicgame.com.br o link tá na descrição e obviamente vocês vão ter aquele cupomzinho maravilhoso PLANINALTA pra ganhar 5% de desconto gente guarda esse cupom aí porque todas as parcerias que eu faço aqui no canal todas todas as parcerias do canal eu faço com o cupom PLANINALTA então na dúvida se você vê o canal aqui com parceria com alguma loja alguma empresa algum projeto cara é PLANINALTA joga lá vê se tem esse menino aqui o novo filho da Chandra e do e do Jace não sei se tô dando spoiler pra vocês se eu tô dando me desculpe na verdade assim eu tô dando esse foi spoiler pra mim mesmo tá porque eu não li a segunda parte da Lori do epílogo né que é que conta a história desse carinha não li ainda então tô esperando alô rafassais alô formato for fun vamos fazer aí a Lori vamos desenrolar hein é tô esperando sair lá porque enfim preguiça de ler inglês mas eu tenho que voltar a ler inglês pra estudar um pouquinho até porque né em breve estaremos indo pra MagicCon Amsterdam pra fazer a cobertura lá inclusive temos aí ó temos aí campanha de apoio pra me ajudar a pagar um pouco dos custos aí dessa viagem se você quiser fazer parte receber conteúdo exclusivo tá no nosso grupo de repente pedir pra eu trazer uma cartinha algum produto alguma coisa pra você de lá eu vou deixar eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link pro apoia-se também desse projeto tá vai até o fim de maio tá e o projeto é apoia.se barra magic com aí você consegue me ajudar também eu tô tentando uma meta lá bater a próxima meta pra conseguir comprar um microfonezinho de lapela bom pra eu poder usar no celular e gravar entrevistas lá vai melhorar muito o conteúdo né tamo aqui né com aí o aquele enfim papelãozinho destacável marcadores artes etc e tal é jogar aqui no chão e é aqui a gente já tem nosso spoiler né não temos mais a caixinha então é só essa caixa grande mesmo não vem mais a caixinha infelizmente pra mim é muito triste muito triste mas então se não veio Karlov não veio aqui temos aí então uma né temos aí então uma mudança significativa ó vou deixar esse booster por último esses quatro e esses quatro será que esse aqui é o mais brabo vamos ver vamos dar uma olhada primeiro no dado dado bem bonito dado ele é translúcido com uns uns coisas dentro aqui né uns glitters glitters brillos bem bonito chapeuzinho de cowboy gostei bastante do símbolo dessa coleção inclusive achei bem legal tá bem legal é isso tá bonito laranjinha aí vou pros terrenos tá eu tenho certeza que os terrenos foil não são fuarte e aí cara é uma das coisas que eu acho que a wizard peca muito né não custa nada eles colocarem terrenos fuarte foil nessas edições nesses bundles então a gente vai ter aqui esses terrenos fuarte que são lindos demais tomara que eu queima a língua tomara que eu queime a língua ué nossa eu achei que fosse todos os não não foil fossem fuarte imaginei que os foil não fossem fuarte mas não vem 5 fuarte e o resto é tudo normal cara olha pelo amor de deus isso aqui cara pô assim isso aqui é o mesmo custo esse papelão e esse né cara isso aqui é é mano é o puro suco do do né da da loucura da wizard né enfim mano é isso é isso parabéns wizards mais um ano sendo uma péssima empresa né aí temos aqui to the vault bem bonita né não achei uma arte tão diferenciada achei que podia vir até num frame melhorzinho talvez uma fuarte mas bundle nunca vem então ok tá é mas é uma carta boa eu gostei tem alguns bundles que vem umas promos bem bosta bem sem graça essa aqui eu particularmente achei uma baita de uma promo gostei demais dessa promo tá e aí oh não calma eu não vou eu não vou calma vai ser 5 terrenos foil fuarte e o resto tudo normal quer apostar quanto ó mas pô já são 5 foil fuarte né pelo menos isso né um pouquinho um pouquinho menos tiltado com a wizards pelo menos né pelo menos isso né cara podia ser tudo full art tanto a foil quanto a normal podia podia sim honestamente é mas pelo menos olha olha só cara eu achei linda essas artes que eles fazem símbolos de mana mas é compostos com a paisagem né a paisagem compondo ali a composição né trazendo ali numa gestalt né agora vai servir o meu curso de design a gestalt da composição aí ó trazendo formando os símbolos aí de cada de cada cor né esse aqui eu acho que é o que mais difícil né ó quando a gente bota bem contra a luz assim a gente consegue perceber melhor mas acho que eles poderiam tentar dar um destaque melhor pra esse símbolo aqui enfim é isso vamos para os boosters lembrando o que que eu quero aqui abrir aqui galera quero abrir muito 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 cambau tá você que gosta de uns boosters mais pimposos mais bonitões mais boladões eu já abri uma collector booster e que collector booster tá que eu abri é se você não viu dá uma olhada depois o vídeo saiu ontem né então se você tá vendo esse vídeo depois da data do lançamento esse vídeo já saiu há bastante tempo então vocês podem dar uma olhadinha aí lembrando que esses playboosters são os novos boosters de draft juntos com os boosters de coleção tá é o que que eu quero abrir aqui quero abrir cambau porque eu não abri nenhum ainda eu quero pros meus comandos nossa pô já mas já já comecei com a carta mais linda da coleção simplesmente o oco da magali vleneve né a melhor ilustradora do magic the gathering é isso eu peguei a versão dele foio lá na lá na epic né utilizei meu cuponzinho de desconto né pra pegar a versão foio dele mas pô começamos muito bem né um planinauta um dos dois planinautas aí da coleção cara oco maravilhoso vamos ver será que a gente abre algum wanted eu tô curioso heartless pillage né o big big news mas nada de mais a nossa foio lembrando que agora toda coisa todo boost tem que ver uma foio e as vezes podem ver dois né podem vir duas foio por conta do da foio normal e a foio de terra caraca esse maluco tá mandando um que porra é essa aqui rapaziada tá mandando uma é isso né é um bagulho meio meio escatológico aqui né enfim é isso vamos lá começamos bem oquinho aqui pra nós nossa mano começamos muito bem é só um cambauzinho agora será que a gente vai abrir algum the wanted aquela versão the wanted eu abri eu não vou falar quantos abri porque né não quero dar spoiler eu quero que vocês vão lá ver o vídeo do do collector booster mas eu abri alguns lá no collector booster tirei uma onda lá tá tirei uma esse cara é muito bom no limitado eu tomei ele acho que contra os dois dois oponentes eu tomei ele no pré-release e assim eu fiquei salgado porque esse cara é muito bom entra sacrifica um bicho e destrói uma permanente que não seja terreno pô pô idiota esse cara tá idiota enfim queria tanto ter jogado com uma uma pool preta e branca ou preta e vermelha olha aí o smugglers surprise ótima cartinha todas as cartas da série de série dessa coleção tão muito boas né espero que a wizards traga mais cartas desse estilo principalmente pra commander né muito boa essa carta o collector's cage carta forte também cara tinha um oponente meu jogando no domingo com essa carta no deck mas consegui cara meu oponente no domingo tava jogando com essa carta e com o oco no deck e com outras muitas cartas boas várias montarias hindering light eu lembrei agora se a gente abrir uma big news do mana drain eu não vou ficar triste não tá gente eu não vou ficar triste não pelo contrário ficar bem felizinho será que a gente abre uma big news de mana drain e a arte da obequinha ok honesto honesto vou separar aqui uma mítica outra mítica só que big score e uma rara cara olha na real na real pô eu acho que assim por mais que o booster tenha havido um oco no seu total né um booster que pode vir até quatro cartas raras vir só uma mítica eu não sei vocês acham que tá Thiago veio só uma mítica mas foi um um planeswalker um plane na alta né pra gente ficar aqui no tema do canal vocês acham que é honesto enquanto pô sei lá tem gente que abre quatro cartas raras barra míticas num booster enfim é difícil é bem difícil inclusive nos unboxings recentes do canal com o play booster eu não lembro de ter aberto quatro tá é cartas raras ou míticas abri três já mas quatro raras ou míticas eu honestamente não lembro ih rapaz ih rapaz The Wanted The Wanted meu Deus The Wanted Calendek pô aí tirei muita onda rapaziada aí tirei muita muita onda outro boost aqui aqui é rara aqui é rara aqui é rara eita uuuuh ainda veio uma big news aqui que podia ser uma rara ou mítica também mas enfim cara uma The Wanted tá Calendek The Wanted tá brabo esse aqui eu também já ele também a versão normal dele também é ilustrada pela Magali Villeneuve são as duas cartas ilustradas nessa coleção pela Magali né então já peguei as duas lá na Epic mas pô essa versão tá maneiríssima tá maneiríssima e um Pitless Carnage tá uma rara foil feitiço bacaninha e pô ainda achei ainda achei que ia vir um terreno raro porque nessa coleção tem as Fastlands né são boas assim eu acho ruim abrir por exemplo é teve alguém que abriu uma pool eu particularmente abri uma pool com três Fastlands né raras na sexta-feira de madrugada pô são três cartas muito boas pra coleção mas pra jogar mano é meio eu preferia ter aberto pra jogar por incrível que pareça eu preferia ter aberto outras raras que pudessem ser bombas né e as os desertos dupla cor é é comuns em que inclusive eu acho que nessa coleção são melhores do que as Fastlands as Fastlands obviamente são boas pro construído né essa carta é muito roubada joguei contra um deck com essa carta eu queria muito ter jogado de Rakdos cara muito 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 talvez cara eu tô muito tempo sem jogar arena olha o duelista da mente aí maneiríssimo abri uma dessa no domingo joguei com ele não na sexta não lembro agora mas joguei com ele bem bom esse cara tá custou 2 estrelinhas barra 3 voar e vigilância e o poder dele é a quantidade de cartas que a gente comprou nesse turno toda vez que a gente comete um crime a gente pode comprar uma carta e descartar uma carta bem bom tá e ele é raro também né oh meu deus oh meu deus oh meu deus que cara tá bom ok esse é pô esse é o melhor bundle que eu já abri na vida eu acho não sei talvez não sei talvez a minha memória esteja me trolando mas caraca moleque não cara eu abri um planinauta mítico da coleção né e uma mítica de big score que talvez seja uma das mais queridas né queridas queridas talvez não seja a palavra certa mas uma das mais requisitadas talvez também mano na verdade mana mana dream oh my god oh my god this is incredible meu deus cara isso aqui tá isso aqui tá aí meu amigo minhas amigas essa carta aqui vale agora o teu like pô se você tá assistindo até agora e não e não tá e não e não deixou seu like ainda cara se um mana dream não vale seu like na verdade sim um mana dream vale vale seu like seu sua inscrição no canal se tu não é inscrito ou inscrita ainda e se tu já é inscrito ou inscrita vale um compartilhamento vale assim cara assiste esse unboxing aqui do Thiago pelo amor de Deus se inscreve no canal dele na moral assiste o unboxing se inscreve olha só que que esse safado criminoso abre olha o bundle que esse safado criminoso abriu tem muito tempo assim eu não sei se esse é o melhor bando cara ainda falta a segunda pilha de 4 cartas e a última especial que eu deixei separada que eu acho que vai vir o cambau tem muito tempo que eu não abro assim eu não sei se eu já abri um bundle tão bom quanto esse foram só 4 cartas mas assim guys é sem dúvida esse é o melhor bundle que eu abro em muito tempo e eu só abri e abri menos da metade então assim vamos lá vamos ver não quero criar muitas expectativas pra abrir nada melhor do que isso porque eu acho que cara eu já abri o creme de la creme né ou como eu falei no último vídeo o crime do crime né meu amigo que bundle absurdo tá que bundle absurdo vamos lá vamos pra mais um boosterzinho então segunda pilha de boosters será que eu vou abrir o cambau pô queria abrir 2 porque eu queria botar ali no deck do Cesar e no deck da Liesa mas se eu abrir só um boto só no deck da Liesa Hellspurse Posse Ball será 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 Journey to Nowhere cartinha do Palper é isso cartinha humilde aí do Palper e Harrier Streaks ok também bonitinha corujinha e um terreninho é esse booster aqui essa segunda pilha vai ser muito ruim o cambau vai estar no último booster segunda pilha vai ser muito ruim e é isso rapaziada e é isso tem algum outro Big News que a gente poderia abrir muito bom eu não lembro eu acho que o Mana Drain acho que talvez se não for o melhor é um dos melhores que a gente poderia ter aberto de Big News agora Big Score vou falar pra vocês não empolguei com Big Score não empolguei com Big Score queria saber o que vocês acharam desse Big Score que era inclusive pra ser o Aftermath igual rolou lá em Marcha das Máquinas ainda bem que eles tiveram a noção de não repetir essa bosta Aven Interruptor galera está dizendo que você vai jogar bem construído custa o 3-2-2 voar e flash quando entra você exila uma mágica alvo e ela vira plotada e aí as mágicas oponentes jogam de cemitérios e do exílio custam dois a mais pra conjurar cara interessantíssima inclusive esse cara pode ser side do meu deck de Eldrazi mano ó putz putz pensei na maldade agora pensei na maldade agora hein Breaches olha aí finalmente um boosterzinho com duas raras na verdade já teve booster com duas raras né já teve já teve mas aí primeiro que vem duas raras seguidas da coleção Breachzinho será que tem mais uuuuh três raras agora hein rapaz três raras tá beleza boosterzão de três raras será que a gente bate nosso recorde aqui abre uma rara omítica a mais aqui aquele terreninho fast land fast land fast land uuuuh é o crown é o crown é o crown beleza beleza o cara tá boa boa não não enfim o cara tá boa nossa cara eu continuo sem abrir um booster com quatro raras omíticas nossa esse mano que hype esse unboxing sério tem muito tempo eu acho que eu não faço unboxing tão hype quanto esse principalmente de bundle velho principalmente bundle eu queria que esse bundle fosse meu na moral eu queria que esse bundle fosse meu um bundle de carta boa é um ou labis por boots cara não abri nenhuma dela até agora não abri essa é uma cartinha que eu quero pra coleção inclusive cara eu tô vendo muita gente falando sobre o deck o exódia do magic tá e eu vou montar esse deck e vou trazer pra vocês então se não é inscrito ou inscrito no canal curte commander curte gameplay curte decks criativos se inscreve aí porque eu vou trazer pra vocês em breve o felix five boots que o a né o objetivo do deck é colocar cinco botas nele tá em breve vocês vão ver isso deixa até separado pra eu não esquecer disso aqui é isso então se vocês curtem commander criativo diferenciado three steps ahead vamos ver se tem mais de uma rara ou mítica não skewers de critica ok será que vem agora não uma coisa gigante aqui uma lacraia gigante e um terreno foio ok ok humilde 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 nada demais fraco bustezinho fraco penúltimo booster caraca meu cambau velho pô cambauzinho na moral ó eu peguei uma collector booster já abri e já tá no canal peguei o bundle tô abrindo e na hora que você tá vendo no caso na hora que você estiver vendo eu já abri e também tá no canal só vai faltar abrir aí a booster box de playboosters que eu espero também lançar essa semana ainda sabe o que vai ter essa semana também vlogzinho do pré-release você que curte o vlogzinho então deixa seu like tá e aguarda aí ativa o sininho pra não perder porque eu falo ah deixa o like deixa o like comenta porque cara toda vez que você deixa o like comenta você não só me ajuda tá a eu queria muito ter aberto isso aqui no pré-release porque eu joguei de verde nos dois dias e não abri nenhuma carta dessa comum velho comum essa bosta toda vez que vocês gente curtem o vídeo comentam o youtube entendeu que vocês gostaram muito porque vocês estão é é como é que fala interagindo e aí o que acontece nos próximos vídeos ele vai te recomendar os próximos vídeos mas ele também vai recomendar os meus vídeos pra outras pessoas também por isso que é muito importante entendeu por isso que eu sempre peço e sou chato mesmo olha o Spire Buffs e o canal primeira Fastlane que a gente abriu em oito boosters tem mais um ali então mais a primeira e provavelmente a mais cara delas bem bonita essa arte tá bem bonita essa arte e uuuu olha outro big score que legal quer dizer outro big score é outro big score outro big score é mítico né mas acho que todos são míticos ou raros enfim custa 5,5,4 ameaçar quando ele entra no campo de batalha outras criaturas ganham menos 2, menos 2 paga 2 descarta ele criatura alvo ganha menos 2, menos 2 cara esse cara aqui num pré-reli seria uma máquina tá seria uma máquina aí temos Bird in the Garden and um Black Is Mag Blizzard e um terreno último booster cara última chance de abrir um cambal nesse bundle cara eu sei que eu não tô em condições de pedir nada porque cara esse bundle já foi o bundle mais absurdo que eu já abri nos últimos tempos e um dos melhores de todo esse canal toda a história do canal não tô em posição de pedir mas pô vem cambalzinho só pra só pra cara só pra dar aquele hype pô só pra fechar o vídeo falando assim esse é o melhor bundle que eu abri sei lá toda a história do canal será será nesse momento quem acredita digita nos comentários um digita um nos comentários é isso aí eu vou depois eu vou ver se vocês acertaram ou não e aí a gente vai ou comemorar ou enfim ou ficar triste juntos vambora hein cambalzinho hein agora hein é agora hein é agora hein é agora hein é terreno incomum incomum vamos cambalzinho 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 não arena ai cara pior que é dourada ainda caralho lendaia é dourada ai marquesa marquesa maldita ainda dá ainda dá acho que ainda dá né acho que na aqui é big news uuuuh fractured identity é é caraca outra outra big score mítica outra big score mítica custo 5 coexila uma permanente não seja terreno cada jogador sem ser o controlador cria uma cópia dela caraca isso é muito bom isso teria sido muito bom no pré-release também mas não abriu isso no pré-release podia ter aberto isso no pré-release é agora o cambalzinho foil cambalzinho foil eu não é isso rapaz não vou eu não vou chorar não vou me arrepender não vou criticar não vou falar mal dessa caralho eu sou o gambit mané só voltou a explodir as cartas eu não sei como é que eu fiz isso cara caralho moleque tá aqui as cartas longe estilo gambit mano assim vamos lá foram 9 boosters beleza 9 boosters dos 9 boosters a gente abriu 1 2 3 4 5 6 7 8 cartas raras em 9 boosters abrimos 8 cartas raras e 1 rara foil 9 raras 2 míticas Kellan e Yoko tá o Kellan no coisa do wanted e 2 big scores míticos mais 1 big news rara e 2 big news míticas sendo um mana drain assim galera esse boots aqui tá só aqui pela diversão tá assim rapaziada eu não sei vocês mas pra mim esse aqui apesar de não ter aberto a única carta que eu queria abrir que era o cambau apesar de não ter aberto ela pra mim mentira eu queria muito abrir mana drain também que inclusive eu acho que é mais difícil deveria ser mais difícil de eu ter aberto que o cambau né mas abri é isso dei sorte é por incrível que pareça eu não abri a carta que eu queria que era o cambau mas consegui abrir cara outras coisas muito boas eu achei esse unboxing aqui esse bundle 10 barra 10 só não dou 11 barra 10 porque eu não abri o cambau agora quero saber de vocês curtiu esse unboxing deixa o likezão deixa nos comentários qual a nota não não dá é qual a nota do bundle tipo caraca Tiagão queria muito esse bundle 10 barra 10 pô Tiagão acho que foi 9 barra 10 poderia ter sido um pouquinho melhor pra ser perfeito faltou x y z carta pra ser perfeito beleza deixa nos comentários e a gente vai trocando uma ideia não esqueça que ainda essa semana nós temos o unboxing da play booster box e também nosso vlogzinho de pré-release então não deixe de acompanhar o canal não deixe de se inscrever seguir dar like compartilhar ajuda muito o meu trabalho se quiserem fazer parte do nosso grupo de apoiadores também apoia.se barra diário planilata o link tá na descrição vou deixar também aí o link na descrição do apoia.se barra magic.com pra vocês apoiarem essa viagem que eu vou fazer lá pra magic.com amsterdam pra poder fazer uma cobertura do evento vou estar os 3 dias lá pô trazendo tudo 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 que é tipo de conteúdo pra vocês vlog do evento entrevista com enfim pessoas que trabalham na wizards entrevista com outros produtores de conteúdo gringos né eu tenho certeza que vai ser cara um grande evento vai trazer muita coisa legal pra vocês aí e cara o apoio de vocês é muito importante e muito muito bem vindo beleza então é isso vou ficando por aqui beijo no seu coração e até o próximo unboxing épico tamo junto falou valeu